Aqui é Felipe Linte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E pessoal, eu tenho um recado aqui muito especial pra vocês. Recentemente participei de um podcast chamado Nós Tentamos. Se você quiser acompanhar, inclusive se inscrever no canal deles, basta acessar o card que tá aparecendo aqui no topo da sua tela que você será levado diretamente a ele. Meu muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, infelizmente vocês estão sabendo que na cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas, várias pessoas estão desabrigadas, tantas outras vidas perdidas. Aquele cenário de 2011, infelizmente, se repetiu. E é claro que boa parte da imprensa brasileira vai realizar a cobertura disso tudo, tentar trazer novas informações, mas saiba que aparentemente esta não é a principal preocupação da dona TV Globo. Parece que a principal preocupação desta emissora, que perdeu bilhões e bilhões de reais neste governo federal, está em atacar o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados políticos. Sabe por que eu tô falando isso? Porque, de maneira surpreendente ou não, a TV Globo, mais uma vez, resolveu tentar culpabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelas chuvas em Petrópolis e tentar afirmar que tanto o presidente quanto o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro não estão fazendo o que deveria ser feito pelo povo do estado do Rio de Janeiro. Mas é claro que eles foram desmascarados e foram obrigados a pedirem desculpas ao vivo e a cores. Pois é, quer entender melhor? Então vem comigo no vídeo a seguir entender tudo o que está acontecendo. Olha só a matéria que a Globo fez para tentar atacar Bolsonaro e o governador do Rio. É óbvio que a gente sente, junto com a população de Petrópolis, essa impotência diante da dimensão da tragédia. Tem uma força-tarefa lá na Tuzaneri? A gente sabe que tem gente dedicada, tem bombeiro, tem gente das Forças Armadas, tem defesa civil, tem muita gente arregaçando as mangas e trabalhando. Mas não é o suficiente. E não é possível que o governo do estado não tenha estrutura. Se não tem, busca em outro estado. Se não tem em outro estado, pede apoio para outro país. Não é possível que as autoridades não consigam dar a assistência necessária nesse momento. Eu sei que o presidente da república, que é do Rio de Janeiro, está voltando agora de avião da Hungria, não é isso? Mas e o governador Cláudio Castro, ou Natuza? Qual é o paradeiro do governador do estado do Rio de Janeiro? Boa noite para você. A gente não viu. Vocês viram só a tentativa desse jornalista em atacar o Bolsonaro e o governador? Primeiro, olha, o Bolsonaro está na Hungria. Tipo assim, ele está viajando, não era para ele estar aqui. Agora ele está retornando para tentar dar algum tipo de atenção. Aí esse jornalista que se chama Cesar Trale, joga ainda o seguinte questionamento. E o governador, cadê ele? Subiu, desapareceu, não está fazendo nada pelo povo do estado? Olha só o que a jornalista responde para ele. Boa noite, Trale. E no caso do presidente da república, ele não antecipou a viagem, a volta dele. Ele está voltando exatamente no segundo planejado. Ele poderia, já em Moscou, ter voltado direto para o Brasil e evitado uma parada na Hungria. Não o fez. Mas eu quero falar do governador Cláudio Castro. Tá, peraí. Antes de você falar do governador, deixa eu deixar algo muito bem claro aqui. O presidente Jair Bolsonaro, imediatamente, ao ter conhecimento ainda dentro do avião, na Rússia, sobre o que estava acontecendo, ele imediatamente comunicou aos seus ministros, secretários, a defesa civil e imobilizou todas as forças armadas para toda a ajuda que for necessária. Ou você queria que o presidente da república não fizesse absolutamente nada e chegasse aqui, colocasse a mão na lama somente para dizer estou fazendo politicagem? Não. O presidente Bolsonaro ordenou e mobilizou todas as equipes necessárias para o resgate das vítimas e início da reconstrução das cidades, assim como um envio de milhões e milhões de reais ao estado do Rio de Janeiro. Bom, agora vamos continuar desmascarando a fala dessa jornalista, agora sobre o governador do estado. Cláudio Castro, porque ele tem o dever público e moral de estar lá com o pé sujo de barro, dando assistência e coordenando uma baita força-tarefa para resgatar as pessoas. Eu vou relatar aqui alguns dados que ajudam a compor esse mosaico de incompetência, de descaso, que não são exclusividades do governador Cláudio Castro, infelizmente, mas essa conta é dele, porque ontem ele chamou uma coletiva de imprensa próximo do local onde a tragédia ocorreu, falou em União, falou que estava fazendo de tudo, de tudo o quê? Ele acabou de tuitar, acabou de tuitar, e não deveria ter feito, devia ter perguntado para alguém se era o caso de fazer, agradecendo dois dias depois, tralhe, dois dias depois, agradecendo ao governador João Dória por atender a um pedido dele e enviar cães farejadores dos bombeiros para apoiar os trabalhos das chuvas em Petrópolis. Cães farejadores com dois dias para encontrar cadáver, porque esse pedido devia ter sido feito a todos os governadores do país, ao presidente da república. Cadê os ministros de Estado? Cadê os secretários do governador? Porque eles tinham que estar o dia inteiro falando com a população, organizando a reação e dando orientações como essa do IML que a gente deu aqui no jornal. Ou seja, o trabalho está sendo individual, está contando com o esforço da população, os parentes sofridos, porque sabem que não vão encontrar os seus filhos, não vão encontrar com vida as suas mulheres, os seus pais, e estão lá cavando num barro que até há pouco tempo estava ficando seco já, para ver se dão um mínimo de dignidade, que é um enterro para essas pessoas. E o governador, até 18h30, ele deu uma entrevista aqui para o G1, dizendo o seguinte, eu vou ler essa fala do governador, que foi ao G1, porque ela é revoltante. Ele disse o seguinte, ao G1, o governador Cláudio Castro, que está em Petrópolis, ou seja, pelo menos tem um paradeiro dele aqui, disse que a avaliação, até as 18h30, era que as equipes do governo, mais equipes dos municípios do Rio de Janeiro que enviaram reforços, por enquanto, é o suficiente. Então, ele está achando, ele está dizendo ao G1, que o que tem lá de efetivo está ótimo, está ótimo. E aí, abre aspas, as nossas equipes, com as equipes municipais, estão dando conta. Bom, pessoal, vamos atrás da verdade, nada além da verdade. Eu quero colocar aqui para vocês o que o governador Cláudio Castro, em conjunto com o governo federal Jair Bolsonaro, tem feito para salvar vidas, para poder buscar a recuperação da cidade de Petrópolis. Eu só vou colocar a imagem e vocês vão tirar a conclusão de vocês. Eu já estou aqui desde mais ou menos das 21 horas. O governo do estado, o maquinário todo já subiu desde as primeiras horas da madrugada. Eu cheguei ontem à noite aqui, acompanhei os meus trabalhos, a organização do grupo executivo para dividir as tarefas. Mais de 180 moradores de áreas de risco estão sendo acolhidas nas escolas e recebendo todo o apoio dos profissionais da saúde e, principalmente, da assistência como psicólogos. Jair Bolsonaro, realmente pela sua atitude aí, tá bom? Obrigado por ajudar a gente aí. Ué, mas a jornalista não falou que o governador não estava em Petrópolis, que ele pouco estava se importando com a situação, que o governador não estava sujando o pé dele de barro? As imagens aqui dizem algo totalmente contrário. Tanto é verdade que a TV Globo foi obrigada, ao vivo, a retornar com sua programação para pedir desculpas ao governador Cláudio Castro. O governador contestou a informação de que ele não está acompanhando tudo desde o começo, informou que está em Petrópolis, trabalhando no QG montado no principal quartel dos bombeiros da cidade, enfim, e que está dedicado aí, portanto, a tudo isso que está acontecendo lá em Petrópolis. O número oficial de mortos já está em 111 e a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar de eleições, da situação de Petrópolis também. E a gente pede desculpas aqui, então, ao governador em relação a essa situação, se de fato o governador está lá trabalhando com as equipes todas do governo do estado para tentar reverter e, enfim, dar todo o suporte necessário à população de Petrópolis. Nós voltamos já já com muito mais aqui para você. Pois é, deu ruim nessas artralhe. A lacração não deu certo. Não adianta vocês mentirem para a população. A verdade é uma só. Nós mostramos as imagens. Vocês perceberam só o tom melancólico do pedido de desculpas? Foram quase quatro minutos de ataques ao governador e ao presidente Bolsonaro. E eles dedicam 50 segundos para corrigir a informação. Mas por isso que eu faço questão de repetir aqui o pedido de desculpas da TV Globo, que, claro, depois de propagar mentiras, foi obrigada a voltar atrás. Inclusive, chamaram até o comercial, né? Para tentar aliviar um pouco, para ver se o povo esquecia. Olha isso. A gente volta a falar de eleições, da situação de Petrópolis também. E a gente pede desculpas aqui, então, ao governador, em relação a essa situação, se de fato o governador está lá trabalhando com as equipes todas do governo do estado para tentar reverter e, enfim, dar todo o suporte necessário à população de Petrópolis. Nós voltamos já já com muito mais aqui para você. Pois é, mas saibam que não foi a única vez, em meio à cobertura da tragédia em Petrópolis, que a TV Globo resolveu fazer este tipo de jornalismo. Olha só, este outro jornal, também da TV Globo, observem a pergunta do jornalista. Tá, a última pergunta seria com a possibilidade da participação de militares do Exército. Se eles vêm, se isso foi confirmado e como que eles seriam usados nesse trabalho. Existe a possibilidade do Exército vir, isso está confirmado e como eles seriam usados aqui. Olha lá, eles já estão afirmando, não estou nem fazendo uma pergunta, olha, o Exército não está aqui. Que horas que eles vão vir? Que horas que eles vão vir ajudar a população? Não vai ter ajuda? O governo federal não vai ajudar aqui o povo, não, do estado do Rio de Janeiro? Vai abandonar o povo? O território eleitoral do presidente Bolsonaro e de boa parte de seus familiares e aliados? Ele vai abandonar o seu próprio estado? Aí vem o coronel do Corpo de Bombeiros e responde da forma que precisava ser respondido. Olha aí. O Exército já está na cidade. Eu me desloquei agora do quartel de Petrópolis para cá, encontrei militares do Exército, do Exército Brasileiro, auxiliando inclusive no trânsito, com equipamentos, com maquinários. Ou seja, o Exército já está nos auxiliando. Desde o primeiro dia, o comandante militar do Leste, General Eduardo, já esteve aqui na cidade, fizemos uma grande reunião de trabalho. As Forças Armadas, a Marinha do Brasil, está nos auxiliando lá na Escola Dom Pedro II, uma escola estadual, onde nós montamos todo o nosso centro de desastre da Defesa Civil Estadual. Ou seja, os militares das Forças Armadas já estão na cidade de Petrópolis. Secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, obrigado pela participação ao vivo aqui no Bom Dia Rio, por prestar essas informações. Bom dia, bom trabalho aos bombeiros voluntários que vieram aqui de São Paulo para ajudar aqui. Muito obrigado, bom trabalho para todo mundo aí. Pachal e Silvano, até daqui a pouco. Viram só, foi obrigado, inclusive, a mudar de assunto e encerrar a entrevista imediatamente. E aqui meu compromisso é mostrar a verdade e nada além da verdade. Por isso que eu peço para que você curta, comente e compartilhe este conteúdo. Até porque ver um coronel desmascarando ao vivo e a cores a TV Globo e ao mesmo tempo a emissora tendo que pedir desculpas pelo péssimo jornalismo que faz, já sabe. Meu nome é Felipe Lintes, falo daqui do Estado de São Paulo, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.